Olá você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente. Você que acompanha a nossa programação deve se lembrar que recentemente estivemos falando sobre limpeza pública, mas hoje o assunto é limpeza hospitalar. Você sabe as diferenças entre esses dois serviços que são prestados pela Prefeitura Municipal. Vimos até a Praça do Céu para acompanhar um treinamento focado especificamente na limpeza dos hospitais aqui de Jacobina. Estamos neste momento com o Cida Aparecida. Cida fala um pouco sobre esse treinamento passado para os profissionais da limpeza hospitalar aqui de Jacobina. Para quem não me conhece, eu sou a Aparecida Carvalho, do atacadão da limpeza. Eu sou pós-graduada em gestão hospitalar e controle de infecção hospitalar. Atendendo o convite do prefeito da cidade, mas juntamente com todas as unidades, a UPA, o Regional, o Teixeira, estamos aqui treinando toda a equipe de higienização para eles ficarem realmente prontos e preparados para atender a cidade, a necessidade de todos na parte de higienização. Isso é o quê? Qualidade na limpeza e higienização hospitalar. Quanto é importante que a Prefeitura Municipal foque no treinamento dessas pessoas para a limpeza dos hospitais aqui de Jacobina? Meu amigo, tem uma lei, a RDC 32, que fala que toda a equipe de higienização tem que ser treinada. E a preocupação do prefeito, das unidades como todas, justamente é essa. Deixar a sua equipe preparada é uma segurança para o funcionário e para a unidade também. Então, assim, isso não tem preço. Todos aqui vão ser certificados, eles vão levar isso para a vida. Não é só para agora, não. Isso é algo que eles vão estar preparados para atender outras necessidades. Saiu desse trabalho, esse curso vai servir para agregar valores para a vida deles. Para que fique claro para todo mundo que está acompanhando a gente, qual a diferença entre a limpeza comum realizada dentro de casa e a limpeza hospitalar? Meu amigo, é muita, viu? A limpeza doméstica, geralmente, é uma limpeza feita com produtos que só combate um tipo de bactéria, no máximo dois. Quando a gente fala de limpeza hospitalar, são materiais altamente profissionais, de alta diluição, com equipamentos profissionais, onde você garante uma qualidade realmente na limpeza e uma segurança. Todo esse material é um material com resistência na Anvisa e próprio para combate à Covid, mata mais de cinco cepas de bactéria e com laudo. A lei diz que nenhuma unidade hospitalar pode ser utilizada com material que não seja laudado pela Anvisa. E, graças a Deus, a nossa unidade, o nosso prefeito tem se preocupado com isso e tem trabalhado com essa qualidade. Isso realmente faz toda a diferença na cidade, nas unidades hospitalares. Para a gente finalizar, depois da chegada da pandemia do Covid-19, quais foram as mudanças na limpeza hospitalar? Olha, limpeza hospitalar é algo realmente que vem evoluindo ao longo dos tempos. Antigamente era algo tido como uma coisinha. Hoje não, hoje nós temos uma feira só para a gente, a gente já vem trabalhando em cima disso, mas com o Covid se agregou outras coisas. A gente tem hoje desinfetantes apropriados e combate ao Covid. A gente tem a questão de treinar as pessoas para utilizar os EPIs corretos. Então, a gente teve na unidade hospitalar de Jacobina, como, por exemplo, o regional, a gente teve baixíssimo caso de Covid nos funcionários. Por quê? Trabalho de forma correta, com segurança, com os EPIs corretos e com o produto correto. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Otomota para o Rota da Notícia.